Música Galera, eu vou mostrar aqui um movimento, um trabalho que a gente está fazendo com a Elisa. A gente faz com a maioria dos alunos nesse nível, com os alunos mais graduados também, mas é muito importante na transição da faixa branca para a faixa azul, para a elevação de quadril, resistência do quadril e uma melhoria na mobilidade da guarda para ataques e defesas, beleza? Então galera, esse é o primeiro movimento que a gente vai fazer, a referência para o giro, tá? A gente tem que ter a elevação de quadril, as pernas relaxadas e esse ângulo de pernas alongando em cima das cervicais para melhorar o giro. Agora, escolhe o lado para cá, isso, segurou o quadril, girou para o outro lado, faz sentado. O que a gente faz é muito falar, isso, senta a terra pesando e sentou. O que a gente faz é muito importante na transição da faixa branca para a 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 faixa branca.